Queria agradecer os organizadores do Mapa do Buraco e ao desafio de falar minha sugestão sobre a melhoria da qualidade da educação no Brasil. A minha sugestão se refere à leitura. Gostaria de enfatizar que os professores do ensino básico incentivassem muito a leitura. Quem lê fala melhor, quem lê escreve melhor, quem lê pensa melhor. Quem lê é mais crítico. Seria uma revolução na educação básica do Brasil, esse radical incentivo à leitura. Tenho tido a oportunidade aqui na Universidade de Brasília de receber os maiores intelectuais do mundo. E todos têm essa característica em comum. Leram muito na sua juventude. Então fica a minha sugestão. Radicalizar num projeto de leitura no ensino básico brasileiro. E o meu desafio vai para o professor Mauro, aqui da Universidade de Brasília, para o secretário de Educação do GDF, Marcelo Aguiar, e para o meu colega reitor da Federal do Paraná, Zaque Akel. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.